Chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Chama eu, chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Chama eu, Angoleiro, se for ligeiro eu atento correndo O jogo de dentro só tem na bola e o povo de fora da roda tá vendo Chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Chama eu, Angoleiro, se for ligeiro eu atento correndo O jogo de dentro só tem na bola e o povo de fora da roda tá vendo Chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Chama eu, Angoleiro, se for ligeiro eu atento correndo O jogo de dentro só tem na bola e o povo de fora da roda tá vendo Chama eu, chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Chama eu, chama eu, chama eu Angola, chama eu Paranae, 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 Paranae Paraná e Paraná Minha mãe tá me chamando, diga a ela que eu vou já Paraná e Paraná e Paraná Jogando capoeira, sua bola não dá capa Paraná e Paraná e Paraná Menino quem foi seu mestre, meu mestre